Olá, galera! Aqui é a Carol da Leitura Virtual e hoje eu vou trazer para vocês a resenha do livro O Ódio que Você Semeia, da Ang Thomas. Vem comigo, vem! A Star é uma menina de 16 anos que mora num bairro bem problemático, com uma briga entre gangues e predominantemente negro. Os pais dela tentam de todo custo tirar os filhos daquela realidade de criminalidade, de violência e para isso eles colocam os três numa escola afastada, numa escola particular, numa escola predominantemente branca. Então, a Star já está muito acostumada a ser a Star do gueto, como ela diz, e a Star do colégio branco. São duas pessoas diferentes e que ela precisa saber colocar a máscara no lugar certo, digamos assim. Só que tudo muda quando a Star presencia o melhor amigo Kalil ser assassinado friamente por um policial branco. Eles estão voltando de uma festa juntos e aí o policial branco para os dois, pede identificação, trata os dois com muita hostilidade e em determinado momento ele acaba dando três tiros no Kalil e ele morre ali na hora, no colo da Star. O livro é todo narrado pela Star, então a gente está a todo momento dentro da cabeça dela e vendo todas as coisas que ela vive pela perspectiva dela. Então a gente percebe que além dela sofrer muito pela morte do amigo, ela sofre muito pela maneira que foi e ela tem muito medo. Ela tem muito medo de falar alguma coisa, de ser repreendida, de colocar a família dela em risco e por isso ela fica calada durante muito tempo. Ela demora até falar com a polícia e depois que ela fala com a polícia ela demora para as pessoas saberem que ela era a testemunha que estava junto com o Kalil na hora do assassinato. E ao mesmo tempo que ela tenta se proteger, ela também se sente muito culpada porque ela é a única pessoa que pode falar por ele e ela tem medo. Mas à medida que o livro vai se desenvolvendo e as coisas vão acontecendo e ela percebe que o policial vai sair impune, que ele não está sendo julgado e que o Kalil está sendo julgado pela própria morte, ela resolve falar. Aí ela fala com os policiais, ela fala com a promotoria, ela fala na televisão e aí ela começa a dar voz ao Kalil e ao que aconteceu não só com ele mas com muitos outros jovens negros da periferia. Esse livro a todo momento ele te dá vários tapas na cara de realidades que você sabe que acontecem, mas que às vezes você não presta muita atenção. Durante a leitura eu lembrei muito daquele menino de 14 anos no Rio de Janeiro que foi atingido pela polícia quando estava indo para a escola de uniforme e eu me pergunto se ele não era o Kalil da vez. Como tantos outros que a gente ouve falar não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e em vários outros países. O que eu gostei muito desse livro foi que ele não tem papas na língua, digamos assim. Ele fala exatamente o que acontece, como acontece e na linguagem que acontece. Então você tem a briga das gangues, você tem a rixa da polícia com as gangues, da polícia com a população negra e de modo geral. A gente percebe que tem policiais que estão completamente do lado do policial e não quer saber o que aconteceu, não está interessado na verdade nem na justiça. Como também tem policiais que querem saber a verdade, mas eles são minoria e eles acabam sendo engolidos pelos policiais que estão do lado do assassino. A Star é uma personagem extremamente forte, extremamente determinada. Por mais que ele esteja muito com medo e a gente vê vários pensamentos ambíguos dela ou pensamentos de medo, a gente percebe que ela está tentando fazer o melhor, está tentando fazer com que as pessoas enxerguem o que realmente aconteceu e ela está tentando superar, porque não é o primeiro amigo que ela vê morrer. Ela viu uma amiga quando ela tinha 10 anos morrer também e eles eram o trio invencível, o trio de ouro, como ela chama. E aí além dela sofrer com a morte do melhor amigo, ela sofre com o foi e com o medo constante que ela acaba adquirindo pela polícia. Porque todas as partes que aparece um contato dela com a polícia, ela está sempre com medo, ela está sempre achando que eles vão sacar a arma a qualquer momento e matá-la, matar a família dela. A família da Star é uma família muito incrível. Eu achei assim, como personagens secundários, criando a história e o fundo da história, eles são maravilhosos. A família da Star tem 5 pessoas, é o pai, a mãe e os dois irmãos, um mais velho e um mais novo. E todos os diálogos que eles têm, o apoio que um dá para o outro, mesmo com aquelas briguinhas de família, com aquelas discussões que são normais, eu achei muito legal a construção desses personagens. E o desenvolvimento deles ao longo do livro e como eles ajudam a Star a lidar com a situação. E além disso, ela tem um namorado também, o Chris, que estuda com ela na escola de brancos e ele é branco. E ela entra numa crise de se sentir culpada por estar namorando ele, por ele ser branco. Ela tem medo do pai descobrir, do pai achar que ela está renegando os negros. Então, é um plano de fundo, uma história de plano de fundo muito interessante, porque ela está realmente passando por essas dúvidas e ela não sabe como agir. E aí a gente percebe que o Chris, que é o namorado dela, é uma pessoa muito linda, uma pessoa muito fofa, porque ele apoia ela em todos os momentos. Ele tenta entender o lado dela, às vezes ele não consegue e ele fala para ela isso. Ele fala que ele não está entendendo, mas que ele quer entender. Então, a todo momento ele está dando o apoio que ela precisa como namorado e o apoio que ela precisa como ser humano mesmo, sabe? E nesse paralelo a gente tem duas amigas também da escola, a Maya e a Hayley. A Hayley é extremamente racista, extremamente homofóbica, extremamente xenofóbica. Ela tem todos os problemas do mundo, porque ela trata todas as pessoas com piadas pejorativas, com comentários maldosos ou aquele racismo velado que depois ela fala ''Ai, mas eu não falei isso por mal, era só uma brincadeira''. Então, a Star aponta sempre esses pedaços da personalidade da Hayley e você fica com raiva dela de verdade pelos comentários que ela faz. E a Maya, por outro lado, ela é de uma família chinesa, então ela também sofre com os comentários da Hayley. E aí ela se junta com a Star para combater isso, para se livrar desse domínio que a Hayley tem sobre elas. Então, a história é toda muito complexa. Ela não é só a história da Star com o Kalil, ela é uma história de preconceito, de superação, dela conviver com outras pessoas e dela se aceitar como ela é, dela não abaixar a cabeça, dela mostrar que ela é como todo mundo. Em todos os momentos da vida dela, em todas as partes da vida dela, ela tem desafios a superar e ela supera. Então, é um livro que é realmente um tapa na cara, é um livro que eu acho que as pessoas devem ler. Eu fiquei com os olhos saguados do livro quase inteiro, porque em determinados momentos ela falava frases, ela falava pensamentos e a gente conseguia enxergar a dor da personagem mesmo. O filme vai sair em outubro, eu já vi o trailer. É com... eu não sei o nome da atriz, mas é com a menina que fez a Hu, nos Jogos Vorazes, e a Madeleine em Tudo e Todas as Coisas. Eu gosto muito dessa atriz, eu acho ela... ela é muito boa, a atriz. E ela tá crescendo, e a gente tá vendo ela crescer. É bem legal, porque agora ela vai fazer o papel de uma menina de 16 anos, né? E ela tava sempre fazendo alguma coisa mais infantil. E eu assisti o trailer, eu achei o trailer super forte, eu acho que eles vão impactar bem a história mesmo. Espero que seja super fiel ao livro. Que embora o final não foi como eu gostaria por completo, a gente sabe que o livro tá tentando retratar uma realidade. Então, a gente consegue visualizar bem. Principalmente se a gente não vive nisso, né? Não é uma coisa que eu conviva, não é uma coisa que eu vejo acontecer no meu cotidiano. Mas acontece, e não é porque eu não estou vendo que não está acontecendo. Então, eu achei que foi bem interessante a leitura por causa disso. Acontece, a gente tem que lutar contra. Então, eu acho que você deve ler também esse livro, assistir o filme, e depois me contar aqui o que você achou. Porque eu acho que a gente tem muito o que debater sobre livros desse tipo. E falando nisso, se você tiver algum livro parecido com esse, com outra temática, mas que leve a gente a refletir sobre a nossa realidade, sobre a nossa sociedade, sobre os preconceitos que a gente tem, tem que enfrentar, eu gostaria de saber. Gostaria de saber o título pra eu poder ler um pouco mais sobre esse tipo de assunto. Tá bom? Gente, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal, voltar aqui na semana que vem, e comenta aí. Vamos conversar sobre esse livro, porque eu acho que a gente precisa falar sobre ele. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.